Nesta terça-feira, 21, o elenco da nova temporada de Popstar, junto com o diretor-geral Flávio Goldenberg e os apresentadores Thaís Araújo e Tiago Abravanel se reuniram com a imprensa e alguns convidados nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para contar as novidades da atração musical. Temos uma temporada repleta de novidades e um time muito animado e empolgado. Já tivemos duas gravações e só posso dizer uma coisa, esperem surpresas, afirmou Goldenberg. Tiago também conversou um pouco sobre apresentar ao lado da atriz. É um programa divertidíssimo, dessa vez ao lado da Thaís, que é uma figura. Nosso elenco está sensacional. Estou muito feliz de estar aqui mais um ano, revelou. Já Araújo, confessou que está se sentindo desafiada, eu também estou fora da minha zona de conforto e está sendo muito legal. Tem sido especial, de verdade. É muito um ergozismo, aí, quando você acha que acostumou, venha ao vivo. Segunda temporada do Popstar ganha data de estreia. Para Creso Eduardo Macedo, diretor artístico do programa, a segunda temporada terá um toque diferente. No ano passado, apostamos em um formato original, que ainda era desconhecido, e mesmo assim tivemos um elenco que se entregou de corpo e alma à competição. Todos nos apaixonamos pelo programa e acredito que isso se refletiu no público, neste ano, nosso time surge com a mesma alegria e com a garra de se superar como artista, mostrando um lado desconhecido. Mas chegam também sabendo que aquele palco foi importante para vários que passaram ali, um divisor de águas e um momento profissional marcante para muitos deles. E isso é algo que nos orgulha, explica. Com a apresentação de Thaís Araújo e bastidores com Thiago Abravanel, Popstar volta à tela da Globo para uma segunda temporada no dia 16 de setembro. A cada domingo, 14 talentos se apresentam e tentam garantir vaga para a próxima fase. Quem sobreviver até o final, ganha o título de Popstar.Todos os 14 irão ser avaliados por uma bancada de especialistas, entre artistas e personalidades do mundo da música, além da plateia interativa, que vota em tempo real, e do público, que vota pelo site oficial da atração. Carol Trintini, Kelly Johnson, Fafi Siqueira, João Cortes, Jonathan Azevedo, Clara Castane, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Renata Caputti, Mohamed Arfosh, Fernando Caruso, Jennifer Nascimento, Samantha Schmackes e Sérgio Rizek fazem parte do elenco da nova temporada de Popstar, que promete grandes expectativas. E aí